Fala família, tudo bom? Hoje eu recebi uma pergunta muito interessante do Vinícius Valim da Cunha mas muito interessante mesmo eu acho que vai ser servição agora esse vídeo aqui e prestem atenção, prestem atenção porque isso aqui é muito importante, porque pra vocês não cometerem a bobagem de comprar esse tipo de equipamento que estão vendendo por aí já estou aqui deixando minha opinião logo no início do vídeo, mas vamos lá Vinícius me mandou aqui o Vinícius Valim da Cunha me mandou essa pergunta interessantíssima, aí vocês são demais galera vocês mandam cada pergunta assim, interessantíssima, vocês enriquecem esse canal, e eu acho que esse vídeo aqui vai ser muito importante pra quem estiver pensando em fazer qualquer tipo de adaptação na sua motocicleta, muita atenção o Vinícius ele coloca aqui assim, fala Chico, firmeza cara, estou comprando uma CBR 250R mas aqui eu achei mais íntegra, não vem com ABS daí pesquisando no YouTube vi um tal de ABS mecânico quem colocou disse que agradou a peça custa entre R$50 e R$100 poderia me fazer um vídeo a respeito basicamente ele é colocado na roda dianteira ou nos casos de moto com freio a disco na traseira pode ser colocado pois ele usa um fluido também qual a tua opinião quando você vem pra Porto Alegre pra gente dar umas esticadas na freeway abraço assista os teus vídeos já há algum tempo você manda muito bem Vinícius de Porto Alegre eita gauchada Vinícius, beijão eu devo estar passando em Porto Alegre com motoca não sei se eu vou passar em Porto Alegre mas eu preciso ver os meus inscritos aí do Rio Grande quando eu fizer com motoca viagem pra Patagônia então eu vou estar aí na região sul então faço questão de visitá-los aí a gente vai tentar marcar um encontro aí com os inscritos do Rio Grande então vamos lá Vinícius caramba cara você quando me falou isso eu já tinha escutado já tinha escutado sobre esse ABS mecânico galera não vá como a gente fala aqui em Salvador não vá que é barril e esse troço aí não vá que é barril dobrado não é que é um problema não é que vai lhe trazer não é isso não é um barril dobrado de causar um acidente não é isso mas talvez você pela confiança achando que é um ABS mesmo você vá lá alicata o freio achando que o freio não vai travar e aí sim isso pode causar um acidente pode causar um problema grave então não é ABS tá o nome disso é TCB que em inglês é uma sigla em inglês abreviação em inglês chamado Total Control Brake System TCB Total Control Brake System e aí vamos lá eu vou ler aqui eu vou ler na minha pesca o que que zorra é essa o TCB Brake System que é o Total Control Brake System ele parece é um sistema ele é interessante mas assim é um sistema bem arcaico e pra resumir ele usa pelo que eu vi aqui ele usa o mesmo sistema de freio convencional só que ele tem o AeroKeep o AeroKeep ele é um flexível onde passa o fluido do freio a disco no caso ele passa o fluido passa por esse flexível e o que que acontece quando você coloca o AeroKeep que é o flexível com uma manta metálica ao redor essa manta ela não permite que haja essa dilatação do flexível então ele fica mais arisco então eu tinha na bandidona você tinha que tomar até cuidado então quando você coloca AeroKeep num freio você tem que tomar mais cuidado ainda porque ele acaba sendo um freio muito muito arisco freou ela trava a roda então acaba sendo também muito perigoso você tem que saber frear com o freio que tem AeroKeep E aí esse Total Control Brake System ele tem uma válvula de alívio então essa válvula de alívio ela faz com que você alicate e ela acaba tirando um pouco dessa pressão pra que não trave de vez o freio não quer dizer que não vai travar mas ela vai aliviar é uma válvula de alívio ela vai dar esse alívio e aí você não vai ter esse travamento na hora mas não tem nada a ver com ABS absolutamente nada nada a ver com ABS até porque eu vou explicar pra vocês aqui eu vou ler pra explicar pra vocês como é que funciona como é que funciona um freio ABS quem já pilotou uma moto com freio ABS percebe que ela dá aquelas seguradas quando você freia ele vai dando aquelas seguradinhas eu vou ler aqui pra vocês entenderem nos sistemas mais modernos feitos para motocicletas a velocidade desse morde e solta morde e solta ele freia e não freia então parece que você tá num piso irregular quando você freia ali e cata mesmo o ABS ele faz a leitura o ABS tem um sensor e é todo eletrônico esse sensor ele percebe quando há um giro em falso ele percebe quando a roda vai travar então ele faz o que ele morde e solta morde e solta então ele fica tremendo você percebe que ele dá uma tremida exatamente pra evitar o travamento da roda então ele é é um sistema eu não vou nem ler essas outras eu tô tentando explicar da forma normal mesmo não vou ler não eu tava pensando em ler mas não vou ler não então eu quero tentar falar normal pra vocês da forma mais simples sem muito tecniquês então quem já rodou em moto com freio ABS percebe que quando você alicata você parece que tá num terreno irregular né treme tudo assim como o carro também o carro pedal ele treme um pouco por quê? o sensor existe um sensor eletrônico que manda pra uma ECU pra uma central que ele faz a leitura e essa leitura volta pra lá pro sistema de pinça e aí ele vai mordendo e vai aliviando então isso evita o travamento da roda então galera a gente tá falando de um sistema eletrônico um sistema digital que é caro e por isso que as motos com ABS ficam mais caras e a gente tá falando de um sistema mecânico que não pode ser chamado de ABS não é um ABS é um sistema que tem um freio aeroquipe que tem essa manta metálica no flexível com a válvula de alívio é isso ok não tem nada aí fala de 50 reais 100 reais isso não tem nada de ABS esquece isso é válido é válido tá eu acho válido mas quando você comprar Vinícius quando você comprar esse tipo de equipamento vá com consciência de que não é um ABS vá com a consciência de que não vai evitar o travamento da roda por favor e aí você meu inscrito quando você comprar um sistema desse que eu não tô dizendo que não é válido comprar é válido sim eu acho legal colocar um aeroquipe na sua moto ela vai ficar mais esperta inclusive eu tô pensando até em colocar um aeroquipe na CB zona na CB 450 o freio dela é péssimo é borrachudo não é eficiente me dá medo então eu tava pensando essa semana eu acho que eu vou tirar mais a originalidade dela pra dar mais segurança então eu vou colocar aeroquipe porque ela ainda tá com o flexível original dela então eu tô pensando em tirar e aí eu repito aeroquipe é um flexível com uma manta metálica ao redor pra evitar essa dilatação quando você freia quando você freia e ela dilata então toda a eficiência dessa compressão pra que os pistões funcionem perde porque você tá o flexível ele dilata com a manta metálica ela não permite essa dilatação tão grande assim né então esse sistema que você tá falando do ABS mecânico isso não existe não é ABS é simplesmente um flexível é um conjunto com flexíveis aeroquipe e uma válvula de alívio é isso cara então não compra um troço desse pensando agora eu posso alicatar pensando eu posso alicatar com vontade porque não vai me dar problema porque eu não vou ter travamento da roda por favor não é isso não existe isso nesse sistema mecânico esse ABS mecânico isso não existe tá isso é um nome que inventaram não vão nessa o ABS verdadeiro o ABS que funciona e que evita travamento e salva vidas é o sistema eletrônico é o sistema que tem um sensor e ele vai ler vai mandar uma informação lá pra central essa informação volta em questão de milissegundos pra que a roda pra que o freio funcione de forma eficiente pra que não trave a roda tá bom o verdadeiro ABS é um só é o digital essa questão de ABS mecânico não existe tá bom Vinícius e sim quero visitá-los aí no sul acho que início janeiro de de 2020 estarei aí com motoca pra tomar um chimarrão aí com os meus queridos inscritos do Rio Grande mas e você você pensava também que você sabia desse sistema ABS mecânico você concorda comigo meu inscrito você acha que eu tô certo ou que realmente esse ABS funciona efetivo ou você acha que existe uma outra forma aí de evitar o travamento da roda a não ser que você use com parcimônia saiba frear ou tendo realmente um freio ABS verdadeiro que é o eletrônico é o digital tá bom mas deixa aqui seu comentário eu quero saber de vocês vocês já viram isso no mercado livre vocês já viram aí na sua cidade o pessoal vendendo como ABS mecânico vocês já ouviram falar disso antes então se vocês ouviram se vocês tem algum amigo falando de ABS mecânico tira isso da cabeça dele mostra esse vídeo pra ele compartilha esse vídeo vamos tentar aí mostrar pras pessoas que não existe esse negócio de ABS mecânico esse é um nome que criaram pra nada mais nada menos que colocar aerokeep no freio tá é isso aí um beijão pra vocês não esqueçam rifa aqui do canal www.chicosepulveda.com.br já estamos na metade da rifa da linha de 125 por 20 reais moto zero quilômetro é uma scooter apache rtr 200 zero quilômetro por 40 reais cb 400 1.981 por 40 reais é o que mais que eu tô até esquecido a betsy como é que podia esquecer a betsy 20 reais é uma miragem 250 do meu querido Xander do canal bora rodar é por 20 reais kit motovlog com capacete luva jaqueta e câmera sj sj7000 por 10 reais tá bom participem das rifas valores acessíveis o site é totalmente automatizado só chegar lá se cadastrar pagar pelo pagseguro e é isso aí um beijo pra vocês até amanhã valeu